Para quer recordar o passado de alguém que já foi pra distante Não adianta vender as cartinhas, porque ela já tem outro amante Quando alguém não te ama, amigo, procure outra mulher Pra mais tarde não ter que sofrer Por uma filantra qualquer Não te amo mais, não te quero mais Só não posso é viver sem mulher Para quer recordar o passado de alguém que já foi pra distante Não adianta vender as cartinhas, porque ela já tem outro amante Quando alguém não te ama, amigo, procure outra mulher Pra mais tarde não ter que sofrer Por uma filantra qualquer Não te amo mais, não te quero mais Só não posso é viver sem mulher Não te amo mais, não te amo mais, não te amo mais Não te amo mais, não te amo mais, não te amo mais